Atenção, Bernardo Armani, agora com o homem que mais tem informações sobre o ataque a Antônio Vinícius Gritzbach. Respeitadíssimo promotor do GAECO, que investiga o PCC, que investiga o crime organizado, Dr. Lincoln Gakia, e o próximo passo do caso Gritzbach. Pois não, Bernardo? Olá, Bate. Olá a todos. Estamos aqui com o promotor Lincoln Gakia, do GAECO, que faz parte do Ministério Público, que combate organizações criminosas e faz parte também da força-tarefa que investiga essa execução do empresário Antônio Vinícius Gritzbach. Eu queria já abrir essa conversa aqui com o Dr. Lincoln, perguntando se a investigação já é possível afirmar que a morte do empresário teria uma ligação direta com as delações que ele fez, delação ao Ministério Público, e também as denúncias, a corredoria da Polícia Civil? Olha, ainda não é possível afirmar isso textualmente, porque o Vinícius, ele já era uma pessoa que tinha problemas já com relação à ameaça à sua vida, desde a época do envolvimento, ou do suposto envolvimento dele na morte do narcotraficante, o Anselmo de Fausta, o cara preto. Ali, naquele momento, para a facção criminosa PCC, ele foi decretado, ele era considerado ali o responsável pela morte do cara preto e do seu motorista, independente do que ficou apurado no júri e mesmo se ele fosse absolvido. Tanto que ele sofreu uma tentativa de sequestro, um sequestro na época, e seria morto durante esse sequestro, e os criminosos que o sequestraram, pelo menos dois deles, acabaram sendo mortos, que foi o Django, um deles, e o outro, o Rafael Maeda, o Japa. Então, não foi a delação em si que provocou, na minha opinião, a morte do Vinícius. Agora, ele estava envolvido com lavagem de dinheiro de integrantes da cúpula do PCC, estava envolvido com alguns policiais, possivelmente também ligados à corrupção, e tudo isso também foi apresentado por ele na sua delação aqui no Ministério Público, e a gente compartilhou essa delação com as corredorias da Polícia Civil e também com o DHPP. Então, tudo isso tem que ser apurado. Agora, não dá para a gente descartar nenhuma hipótese. Falando das hipóteses, alguma, nesse momento da investigação, ganha mais força um crime a mando do crime organizado, um crime a mando talvez até de policiais, ou algo surpreendente, uma ação conjunta? Olha, essa é uma opinião pessoal, né? Há indícios, na minha opinião, de participação do crime organizado nessa morte. Agora, também, já houve casos do crime organizado ter contratado ex-policiais até para a execução, né? A gente tem exemplos disso em casos passados, mas isso ainda precisa ser apurado. Os dois suspeitos que tiveram a prisão decretada, há indícios de que possam ter ligação com o PCC. Falando deles, o olheiro, identificado pela polícia no aeroporto, que avisou os atiradores da chegada do empresário, o Cauê, e também o Matheus, pessoa que teria fornecido carros para fuga dos envolvidos nesse crime. Qual seria a relação, que se sabe já da relação entre eles, que seria de amizade, seriam amigos, e eles teriam ligação, já tem indícios, com o crime organizado? Por que o envolvimento deles na cena do crime em funções importantes para a execução de todo o plano? Olha, detalhes a gente não vai poder revelar. Claro que isso está sendo investigado pelo DHPP, o que eu posso dizer é que eles tinham um relacionamento íntimo entre eles, de amizade e até mesmo de sociedade, em negócios como a Dega, por exemplo. Esse tipo de situação com carros aí em nome de laranjas ou financiados, etc., que o crime costuma denominar como NP, que não paga, são comumente usados em roubos e também para ações como essas que envolveram a morte do Vinícius. Mas tudo isso precisa ser ainda apurado, devem ser presos. Eu acho que eles têm muito ainda para, assim que forem presos, para poder nos esclarecer. E, por enquanto, as investigações estão prosseguindo, aí é bom termo pela Polícia Civil. Algum dos dois um indício de que pode ter ligação com o crime organizado? Olha, é difícil dizer porque o próprio integrante do PCC, ele nunca se autodeclara integrante do PCC, nem mesmo o Marcola, nas diversas oportunidades em que foi interrogado, ele se declarou integrante do PCC. Eles não têm tatuagem, eles não têm nada que os identifique. Mas há indícios, sim, de que o olheiro seja ligado ao PCC. Ele próprio teria falado isso numa abordagem, as circunstâncias da sua prisão também, da sua liberação, mas isso é algo que precisa ainda ser esclarecido. Teve uma operação, uma grande operação contra crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Nessa operação foi preso um policial civil ligado ao Denar, que estaria afastado já das funções há mais de um ano, que seria dono de um banco digital e que o nome dele, desse mesmo policial, foi citado por Gritzbach nas delações. O senhor poderia dizer, em que contexto ele citou esse nome? Foi por denúncia de corrupção também e também citou um banco digital? Sim. Claro que eu não vou poder dar detalhes da delação, mas o Vinícius, de fato, em um dos termos de delação, foram vários, ele teria mencionado que alguns bancos digitais estariam operando para o crime organizado, ajudando a lavar dinheiro para o crime organizado, e um deles seria o banco digital, que foi alvo hoje da operação da Polícia Federal, que culminou com a prisão do CEO desse banco, que é um ex-policial civil, até um ano e pouco atrás, era policial civil do Denarq e era o CEO do banco. Tivemos outras prisões aí envolvendo policiais, e parece que o capitão da Polícia Militar também foi preso. Então, eu já venho denunciando isso há pelo menos dois anos, a utilização de bancos digitais, das fintechs, para lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, essa operação da Polícia Federal hoje é uma delas que demonstra que nós estávamos corretos e que isso precisa também ser melhor regulamentado. A questão do funcionamento desses bancos digitais precisa ser melhor fiscalizado e regulamentado pelo governo, seja pelo COAF, seja pelo Banco Central, porque não é possível que um criminoso crie o seu próprio banco digital para lavar dinheiro. Doutor, na delação do empresário Gritzbach, ele que fez aqui ao Ministério Público, denúncia à corrigidoria da Polícia Civil, se o senhor tivesse conhecimento também, ele também passou mais elementos que comprovem as denúncias que ele estava fazendo de corrupção? Eu não sei qual foi o número de policiais que ele delatou aqui junto ao Ministério Público. Bom, também não vou poder explicitar o número de policiais, mas sim, o Vinícius, ele apresentou algumas provas, escrituras, gravações de telefonemas e extorsões que ele teria recebido. Tudo isso foi colhido aqui no Ministério Público, no termo de delação premiada, que foi homologado judicialmente e nós encaminhamos tudo isso para a Polícia Civil, para o DHPP e também para as corrigidorias da Polícia Civil e Militar. Os nomes desses policiais citados estão sendo investigados com um pouco mais de atenção nessa investigação da morte do Vinícius, por alguma suspeita de envolvimento? Olha, como eu disse, nenhuma hipótese pode ser descartada, né? Então, essa delação acabou vazando, inclusive pelo próprio Vinícius, ele deu entrevista dizendo que estava fazendo a delação. Ele já tinha ido anteriormente na corrigidoria da Polícia Civil denunciar alguns policiais, inclusive o delegado e o investigador-chefe, ligados à apuração do homicídio em que ele foi acusado de ser o mandante. E ele apresentou outras provas, ele veio até o Ministério Público de novo, apresentou outras provas e nós os acompanhamos, colegas aqui do GAECO, o acompanharam até a corrigidoria da Polícia Civil, onde foi colhido o depoimento dele cerca de 10 dias antes da morte. O que ele pediu ao Ministério Público para fechar esse acordo de delação? Talvez nem tudo tenha sido atendido. A gente ouviu falar em liberação de imóveis, mas também helicóptero, lancha. Quais foram as exigências inicialmente que ele apresentou para fechar esse acordo de delação? Olha, o termo já diz, é um acordo de delação, nós levamos alguns meses para fechar esse acordo, porque não basta ele confessar apenas o crime que ele cometeu, isso para a gente já estava comprovado, aliás. Nós já havíamos denunciado o Vinícius por duas investigações de lavagem de dinheiro. O homicídio não entrou nessa delação premiada e nem poderia entrar. Agora, com relação aos bens, ele havia concordado em devolver 15 milhões de reais para os cofres públicos, isso iria reverter para a segurança pública, e nós concordamos também em que ele tivesse uma redução na sua pena. Então, foi mais ou menos esses os termos, e a liberação de imóveis também, evidentemente, foram os termos da devolução. Ele ficaria com os imóveis, mas iria fazer o ressarcimento aos cofres públicos em dinheiro, e também iria negociar a redução da sua pena, inclusive, possivelmente, com o regime aberto. O que eu quero deixar bem claro é que foi oferecido para o Vinícius, formalmente, inclusive, isso está no termo de acordo, o ingresso dele no programa de proteção à testemunha. Foi oferecido por mim também, verbalmente, durante uma audiência que foi gravada, e ele disse que não aceitaria entrar no programa de proteção, porque isso faria com que ele tivesse que romper os laços com a sua vida de negócios, inclusive negócios ilícitos, que ele continuava a praticar, e também os laços com amizades, familiares, etc., que é isso que implica o ingresso no programa de proteção à testemunha, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, como na Itália, nos Estados Unidos, por exemplo. Ele disse que o programa de proteção à testemunha não se adequava ao padrão ou modo de vida dele, e que ele iria prover a sua própria segurança. Deixando isso bem claro, porque já foi dito, inclusive, por advogado do Vinícius, e que o Ministério Público teria colocado o Vinícius em risco à congedoria, na verdade, o Vinícius foi que declinou da própria segurança. A gente não tem, não existe no Brasil nenhum programa compulsório de proteção à testemunha. O protegido precisa aceitar entrar no programa e ele precisa romper os laços com a sua vida anterior, até para que se possa protegê-lo de maneira adequada. Para encerrarmos, doutor, até rapidamente, nessa fase da investigação, do que já foi apurado, ouvido, pistas já colhidas, ainda tem um bom caminho? Ou o senhor diria que, em breve, teremos novidades e grandes avanços? Eu acredito que a Polícia Civil caminha bem para identificar os executores e, na medida em que os executores forem identificados, já que os partícipes já estão identificados, o Cauê teria dado fuga, o outro averiguado também teria supostamente fornecido os veículos. Os dois do ônibus que foram identificados por fotos, já identificados, na verdade? Não, eles ainda não foram identificados, possivelmente sejam os executores, mas já estão, as investigações estão bastante adiantadas nesse sentido. Eu acredito que, nos próximos dias, a gente deva ter alguma novidade a respeito disso. Sobre os executores, alguma pista de que seriam pessoas ligadas às forças de segurança? Muito se analisou daquele vídeo, o jeito que eles agiram, se portavam, portavam as armas, inclusive, algum indício disso ou a suspeita ainda sobre isso? Não, eu vi falarem muita coisa sobre isso, mas deixando bem claro que, inclusive, esses roubos ligados a Novo Cangasso, a dominação de cidade, nem sempre são praticados por ex-policiais. O que acontece é que esses criminosos ligados ao crime organizado, eles estão tendo treinamentos paramilitares, treinam nas pistas de paintball, inclusive, às vezes, por ex-militares ou ex-policiais, que dão esse tipo de treinamento tático para esses criminosos. Então, não dá para a gente dizer, por exemplo, analisando as imagens, que pela maneira como os executores agiram, progrediram, efetuar os disparos que sejam policiais ou ex-policiais. Hoje, o crime organizado tem acesso a esse tipo de treinamento. Isso, como eu disse, nos crimes de Novo Cangasso, fica muito bem claro. Então, não dá para a gente cravar uma informação nesse sentido. Eu agradeço ao promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público, do GAECO, que combate organizações criminosas e está acompanhando de perto, faz parte da Força-Tarefa, que está avançando para elucidar a execução do empresário Vinícius Gritzbach. Obrigado, Bernardo Armani. Eu volto já com você.